Fala aí, gente verde! Aqui é o Marcelo Zidias, esse é o canal Jardim da Marli. Espero que todos estejam bem nesse feriado aí, Semana Santa de Páscoa, né? Vamos começar o feriado, muita gente viajando. Tô fazendo esse videozinho aqui como atualização. A última vez que vocês viram esse vaso aqui, ele não tinha enchido completamente essa cuia. Agora, a coisa complicou. Já tá na hora de trocar. É o cacto dedo-de-moça, a mamilaria elongata. É um cacto que todo mundo conhece. É muito difícil não conhecer. E todo mundo que... Eu acredito que 90% das pessoas que colecionam suculentas tem esse cacto. Ele é muito prolífico, né? Então, acaba que ele é muito barato, tem em todo lugar. Mas também ele é sensacional para compor jardim, arranjo, tudo que você quiser. Floresce muito fácil, floresce bastante. Tem essas variedades, né? Você pode ver que tem com o espinho mais amarelinho e ele um pouco verde mais claro. E ele com o espinho mais vermelho e tem o tronco verde mais escuro. Aqui tem as duas espécies. Desculpa. E dá para ver bem aqui, ó. Tem as duas espécies aqui. Esse lado aqui é todo de espinho vermelho e esse aqui é do espinho mais clarinho. Ele cresce bastante, vai se esparramando, vai ficando cada vez mais comprido. Vou mostrar mais uma variedade que eu tenho aqui. E esse aqui está até separado. Ele é mais vermelho ainda que esse aqui, ó. Olha a diferença. Mesmo regime de sol, tudo. Só que esse aqui tem uma outra genética. Veio de uma outra linhagem. Não é a mesma desse aqui. É a única coisa que difere. Então, assim como nós, né, e os cães também, né, se você compra um cão de raça, dependendo da linhagem que ele vem, ele herda características dos seus antepassados que quem fez os cruzamentos teve o interesse em perpetuar determinadas características. E aqui, nesse caso, a gente vê que provavelmente é um caso desse, né, escolheu-se os mais vermelhos e foram cruzando e mantendo os mais vermelhos, né, a genética mais vermelha naquela linhagem. E aí, é uma seleção, né? É uma seleção. E fica bem claro aqui, ó. Esse bem mais vermelho que esse aqui. Impressionante mesmo. Bem bonito. Nossa, assim pega mal, né? Ficou feio ainda assim. Deixar ele assim. Esse aqui veio lá de Campo de Jordão, lá da nossa casa lá de Campo de Jordão. Esses dois aqui já são aqui do Rio de Janeiro mesmo. Mas esse que veio lá de Campo de Jordão já tá aqui também há muito tempo, já faz um ano já. E, enfim, eu, o próximo vídeo que vocês verão desse cacto aqui, já será fazendo a manutenção do vaso, trocando ele dessa cuia, já pra uma cuia maior. E eu tô pensando em colocar numa bacia de barro, talvez até fazer um composê, né, uma composição aí com algumas pedras, umas coisinhas assim, pra ficar com aquele aspecto bem característico desértico. Esse cacto, como todas as cactáceas, né, são do continente americano. Cactos não são do continente africano, tá, gente? Esse cacto é natural doméstico. E dos altiplanos mexicanos lá, lugar bem árido, frio e seco. É, frio no inverno e à noite, né, frio e seco. Enfim, são cactos muito bonitos. Na Inglaterra ganhou o prêmio lá de mérito de jardim, né, que é... Na Inglaterra é impressionante. Eles levam muito a sério esse negócio de jardinismo. Tem várias escolas lá de jardinismo. Tem torneios. Tem boas premiações pros campeões, né, de jardins. E tem premiação pra exposição, espécie. Não que aqui não tenha, mas lá se leva muito mais a sério do que aqui. Vamos dar um 360 aqui no vaso, né, pra gente ter a percepção melhor de outros ângulos dele. Realmente ele tá muito bonito. Todos os lugares que a gente olha, ele fica mais bonito ainda. E mexendo nele, eu acredito que ele vai até crescer mais, porque aqui tá sem espaço. E aí ele vai explodir mesmo. A gente tá no outono aqui, no verão, assim que entrar o verão. No final do ano, né, a primavera. Nossa, isso aqui vai ficar sensacional. E aí, vocês também têm cacto dedo de moça? Mamilaria elongata? Imagino que tenha, né, gente? Quem quiser que as fotos das suas plantas apareçam no vídeo, manda a foto pra mim. Eu coloco lá no final do vídeo, falo a respeito e a gente faz alguns comentários, tá ok? Um beijo enorme no coração de vocês e um abraço gigante nessa Semana Santa.